Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe, com o vídeo nº 80, com esse X-Plane 11. E bom, eu coloquei o CS na Citation pra fazer um post e conferir com o Celso Ramos pra corpo alegre. Eu só vou preparar aqui. Então bora lá. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.